Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da TUPI referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual. Vamos comparar terceiro trimestre 2022 com o terceiro trimestre 2023. Depois faremos a base trimestral. Vamos comparar 2T23 contra o 3T23. E depois faremos os 9 meses e alguns indicadores e custos. Vamos lá. Margem EBITDA ajustada passou de 13,3% para 12,3%, que era de 1 ponto percentual. Margem Bruta passou de 19,9% para 17,6%, que era de 2,3 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 7,2% para 5, que era de 2,2 pontos percentuais. Já a receita líquida subiu aqui de 2,600,000 para 2,900,000. Avanço aqui de 10,5% ou 281,000 a mais aqui, arredondando 282. Lucro Bruto passou de 535,000 para 522,5, que era de 2,3%. EBITDA ajustado subiu de 358,000 para 367, um aumento de 2,5% e o lucro caiu de 194,000 para 148,8, uma queda de 23,4%. Então, observando aqui pela base anual, nós temos quedas aqui de margens, tivemos um ganho de receita, que é sempre muito bom, é um fator bastante positivo. Tivemos um leve ganho de EBITDA, porém tivemos aqui queda no lucro. Então, observando estes pontos aqui, quedas aqui nas margens, ganho de receita ok, porém aqui queda no lucro. E um leve ganho de EBITDA, eu ficaria aqui meio que no neutro para a observação, né? O neutro aqui um pouco pessimista. Já aqui na base trimestral, vamos lá. 2T23, segundo trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2023. Margem EBITDA ajustado, 11,2 para 12,3. Ganho de 1,1 pontos percentuais. Margem bruta, 16,6% para 17,6. Ganho aqui de 1 ponto percentual, 0,9. E a margem líquida passou de 2% para 5%. Muito bom, ganho de margem aqui, 3 pontos percentuais. Receita líquida avançou 0,3%. Passou de 2.965.000 para 2.975.000. Aqui um ganho leve, porém um ganho de receita. O mercado já vem aí realmente mostrando aí uma certa preocupação em relação à desaceleração aí da receita. Então é importante ficar de olho nisso. O lucro bruto passou de 493.000 para 522.000,5. Um ganho aqui de 5,9%. EBITDA ajustado, 332.000 para 367.000. Avanço de 10,5%. E o lucro passou de 59.900 aqui, arredondando 60.000 para 148.000,8. Um avanço aqui de 148% ou 88.000 aqui a mais, 89.000 a mais. Então pela base trimestral os números estão excelentes, ok? Porém é importante monitorar a receita, ok? Mas os números foram muito bons aqui na base trimestral. Vamos ver agora então esse desempato aqui, né? Nos 9 meses. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like. Isso é muito importante para a relevância do vídeo aqui no YouTube. Para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado, vamos continuar. Aqui nos 9 meses agora, ok? Janeiro até setembro de 2022, contra o mesmo período de 2023. Margem EBITDA ajustado passou de 13,4 para 11,6. Queda de 1,8 pontos percentuais. Já a margem bruta passou de 19,2% para 17,4, que era também de 1,8 pontos percentuais. E a margem líquida caiu de 6% para 4%, que era de 2 pontos percentuais aqui e 1,9 de acordo com a fórmula. Já a receita líquida avançou 15,3%. Passou de 7,500,000 para 8,700,000. Excelente aqui. 1,158,000 aqui a mais. Lucro bruto passou de 1,400,000 para 1,500,000. Avanço de 4,5% e EBITDA ajustado aqui. Uma leve queda de 0,3%. 1,017 para 1,014. E o lucro saiu de 451,6 para 350,9. Queda de 22,3%. Então, observando aqui nos nove meses, nós vemos aqui variações negativas. Nós vemos queda de margem aqui em todas elas. Vemos aqui o ganho de receita. Porém, observamos aqui que o lucro caiu bastante. 22%. Então, apesar do ganho de receita, nós tivemos queda no lucro. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio aí. O EBITDA aqui também caiu um pouquinho. Então, são dois pontos negativos contra um ponto aqui bastante positivo, que é o ganho de receita. Porém, não podemos negligenciar aqui a queda no lucro. Principalmente a queda no EBITDA, porque o mercado fica de olhar na capacidade, na produtividade da empresa. Então, nós temos que olhar o EBITDA aqui, já que tivemos queda na margem líquida também. Vamos entender por que nós tivemos aqui menor lucro, apesar da receita maior. Vamos ver isso na parte dos custos. Mas, por enquanto aqui, eu estou vendo que está um pouco neutro. Atenção aqui em relação ao EBITDA, ao lucro que caiu. Apesar aqui do ganho de receita. Vamos ver aqui, então, mais um pouco outros números. Receita líquida há 12 meses está em 11.300.000. O lucro está em 407.400, com uma margem de 3,6%. Já o lucro por ação 3T23 ficou em R$1,03. Excelente lucro por ação. Já que nos 9 meses está em R$2,43. E últimos 12 meses R$2,83. A empresa possui um ótimo lucro por ação. Acima de R$2,00, batendo lá nos 3. Está mais aqui pelo trimestre, R$1,03. Excelente lucro por ação. Valor da ação, R$24,92. Utilizado aqui nos cálculos. PL 12 meses está bom. R$8,82. Um PL abaixo de 10 é um PL bom para os padrões atuais da economia. Está bem enxuta a economia. Então, acaba sendo um PL bom aqui. Vamos ver aqui. O PVP está em 1,1. Valor patrimonial por ação, R$22,67. Quer dizer que estamos pagando R$24,92 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$22,67. Ou seja, 9,9% a mais. Estamos pagando. O múltiplo aqui é 1,1. Não está descontada, porém está bem próxima do valor patrimonial por ação. O que diz que a ação não está cara, de acordo com o VPA e de acordo com o PL aqui também. Mas é importante monitorar a receita, se ela vai continuar crescendo. E os lucros, obviamente, assim como EBITDA. Já o capital social realizado aqui não teve variação. 2T23 para o 3T23. O número de ações também permaneceu o mesmo, sem alteração. Valor de mercado R$3.500.000, dividendo nos últimos 12 meses 3,1%. Resultado financeiro líquido foi negativo aqui no trimestre. Menos R$47.000.000 e tem um lucro acumulado de R$353.000.4. A alavancagem não está tão baixa, porém acima de R$2.000.000 já acaba sendo uma alavancagem um pouco alta. Mas está lá batendo nos dois. Mais um pouquinho aí. A dívida líquida aqui está em R$2.245.000.000 com EBITDA ajustado. Últimos 12 meses R$1.200.000.000 aqui. Isso da alavancagem de 1,8%. Não está elevado novamente. Porém, é importante monitorar a alavancagem porque ela afeta as despesas financeiras da empresa. E despesas financeiras, resultado financeiro líquido negativo, subtrai dos lucros da empresa. Então, aqui, pelo patrimônio líquido, a alavancagem está em 0,7%, bem baixa. Dívida líquida pelo patrimônio líquido, a alavancagem está relativamente baixa, 0,7%. Vamos ver agora aqui os números, resultado financeiro, despesas, custos, para entender aqui, para onde está indo o dinheiro da empresa. Vamos brevemente aqui observar. Já vimos que houve um ganho de receita de 10,5%. Os custos de bens e serviços aumentaram 13,6%. De R$2.158.000.000 para R$2.400.000.000.000.000, teve um aumento aqui de R$294.000.000.000 nos custos. As despesas operacionais caíram aqui de 17,6%. R$316.000.000 para R$260.000.000, um ganho aqui para a empresa de R$55.000.000, já que foi uma redução de despesas. E o resultado financeiro líquido pesou aqui um pouco mais, passou de menos R$9.000.000, menos R$9.000.000, menos R$10.000.000, arredondando para menos R$47.000.000.000. Houve um incremento aqui do resultado financeiro líquido negativo, um peso aqui maior de R$37.000.000, ou um aumento aqui de 372%. Então isso aqui subtrai dos lucros. A gente vê aqui que teve um ganho de receita, porém observando aqui nos lucros, nós vemos que o lucro foi menor. Passou de R$194.000.000 para R$148.000.000, apesar do ganho da receita. E estes são os números que estão aí impactando o lucro, porque o lucro foi menor. Resumindo aqui então, tivemos o ganho de receita, porém aqui os custos aumentaram 13% e o resultado financeiro líquido pesou um pouco mais aqui também, com um leve ganho aqui nas despesas receitas operacionais, vendas gerais, administrativas e outras. Já do 2T23 para o 3T23, tivemos um leve ganho de receita aqui, 0,3%. Os custos aqui caíram 0,8% de R$2.472.000 para R$2.453.000.000. As despesas também caíram aqui 17%, excelente, menos R$314.000.000 para menos R$260.000.000, um ganho aqui para a empresa de R$53.000.000, já que é redução de despesas. E o resultado financeiro líquido aqui também caiu, apesar de elevado, ele caiu. Estava bem mais elevado aqui, 2T23, menos R$94.000.000, para menos R$47.000.000. Um ganho aí para a empresa então, de R$47.000.000, já que o resultado financeiro foi melhor aqui, menos negativo. Então nós vemos um ganho aqui, só na parte de custos e despesas, nós ganhamos aqui R$120.000.000. Interessantíssimo, por isso que aqui nós vemos que o lucro aumentou, a receita não variou tanto, porém o lucro aumentou, passou aqui de R$59.000.000 para R$148.000.000. Então a gente vê que a redução aqui nos custos, nas despesas e um melhor resultado financeiro líquido contribuíram para um lucro maior. Vamos ver nos 9 meses aqui agora então, observando aqui. A receita líquida aqui, ela avançou 15,3% de R$7.500.000 para R$8.700.000.000. E já os custos avançaram 17,8%. Um pouquinho a mais aí em relação à porcentagem e proporção, passaram de R$6.132.000.000 para R$7.225.000.000. Um aumento aqui de R$1.000.000 nos custos. Com isso temos lucro bruto aqui, que avançou 4,5% de R$1.454.000.000 para R$1.520.000.000. Tiramos aqui as despesas ou receitas operacionais, que tiveram aqui um avanço de 8,9%, de R$791.000.000.000 para R$862.000.000.000. E temos aqui o resultado financeiro também, que passou, que dobrou, né? Passou de R$101.000.000.000 para R$208.000.000.000 aqui. Então R$100.000.000 a menos aqui para a empresa, já que é um custo para a empresa, uma despesa financeira. Com isso temos aqui o lucro ou prejuízo antes dos impostos. 9 meses 22, R$561.000.000.000 aqui. Ponto 4. 9 meses 23, R$450.000.000.000.000.000. Adicionando impostos aqui, contribuição social, imposto de renda, menos R$115.000.000 aqui nos 9 meses 22, menos 93, menos 9 meses 23. Estamos aqui então com o lucro ou prejuízo consolidado do período. 9 meses 22, 445 mil.8, acionistas controladores 451.6 e nos 9 meses 23, 357 mil.2, acionistas controladores aqui 350.9, aqui é o consolidado aqui em cima. Então vamos ver agora um pouco do histórico do valor das ações ao longo do ano. Elas começaram o ano valendo R$26,57, com base na última cotação R$24,92, equivale a uma perda de R$1,65 por ação ou menos 6,2%. Já observando um ano atrás ela valia R$29,57, com base na cotação atual R$24,92, isso equivale a uma perda de R$4,65 por ação ou 15,7% a menos. Então, observando aqui pelos gráficos, vamos lá. Elas começaram o ano aqui R$26,31, conforme já observado pela planilha, subiu aqui até metade de fevereiro e passou a corrigir. Muitas ações aí caíram bastante até o mês 3, 4 e elas passaram a subir. Muitas ações tiveram movimento de alta aí, esperando já a queda da Selic. Então aqui a gente pode atribuir isso à expectativa da queda da Selic, que aconteceu aqui no meio do ano. E ela continuou subindo aqui, com base em bons resultados. Vamos ver aqui a planilha. Estamos aqui, 2T23, ótimos resultados aqui. Teve ganho de receita, porém, teve queda aqui no lucro. Caiu 57,9% aqui, com uma margem já bem menor. E aqui no 3T23, tivemos aqui um leve ganho de receita já visto. Tivemos aqui a recuperação do lucro e melhora da margem, recuperação da margem. Então, isso fez com que as ações aí tivessem um desempenho mais positivo, subindo novamente. E agora estamos aqui, já processando os dados aí do 3T23 e observando a reação do mercado. Vamos ver aqui um pouco mais além, como é que está o desempenho da ação aí. Ela costuma ser bem estável aqui desde 2013, sem grandes aí, apesar da volatilidade que é normal, obviamente, no mercado. Aqui é a pandemia, grande volatilidade com a pandemia. Porém, ela não costuma aí ter grandes desastres em relação à empresa em si. Uma empresa bastante sólida. Aqui em 2022, atingiu a máxima aqui, vamos lá no Rai, R$31,94. Ela traz realmente resultados bem sólidos, né? Podemos observar aqui pela receita, margem, 2.3 bi aqui, 2.5. Vamos observar aqui, então, por semestres, porque a gente vê que tem bastante consistência aí, né? Aqui desde 2020, com a pandemia aqui já prejudicando bastante. A gente vê a receita bem constante aí, né? Aqui a partir de 2017, segundo semestre de 2017, aqui 1.9 bi de receita. Aqui ela vem mantendo aqui, ó, um semestre de 2018, 2 bi, 200 mil, 2 bi, 500 mil aqui. Então, ela vem se mantendo aqui com a pandemia, obviamente, caiu, né? Receita, lucro, mas ela se recuperou aqui, ó. Primeiro semestre de 2021, muitas ações subiram exorbitantemente ali e passaram a cair depois, já que a Selic estava aumentando, crescendo muito. Porém, aqui para ela, não teve grande impacto assim, porque a receita continuou aumentando, os lucros continuaram aumentando. E aqui no primeiro semestre de 2022, continuou também aqui aumentando a receita, lucro excelente. Segundo semestre de 2022, também aqui, né? Receita superando aqui um S23 também, superando receita com uma margem menor aqui, 3.5%, menor lucro. Porém, com uma receita aqui incrível, né? Então, o mercado aí está de olho na receita agora, porque a gente vê a empresa subindo, crescendo tanto a receita. Chega um ponto que a receita vai ficar estagnada, né? Então, é importante prestar muita atenção agora na receita. Mas os números realmente são excelentes ainda, é uma empresa excelente com números incríveis. Então, é só monitorar, né? Tomar cuidado agora com a receita, observar os lucros. Mas é isso que eu tenho para dizer em relação a Tupi. Se você gostar do vídeo, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.